Cara, foi você e a sua irmã que criaram o movimento das caissaras em Búzio, não foi? Na verdade, a ideia foi de Lene, minha irmã, né? Por ela ter... Ela ouviu alguma coisa que ela não gostou, que eu não quero falar aqui o que ela ouviu. Aí ela falou, vamos fazer a associação das caissaras. Aí dali foi surgindo, começou em família, né? Eu e a Lene, depois as outras irmãs, começamos a fazer umas bonequinhas de pano, uns pescadorzinhos, uns pescadores de artesanato, uma preenchia, outra para costurar, blá, blá, blá. Aí dali foi crescendo, em cima dessa ideia dela ter... Tem quanto tempo? Já estamos com quatro anos. Tem quantas membros? Ó, tem 70, mas ativa mesmo, são de 30 a 40 sócios. Eu perguntei, quantas membras? Membras? Por que? Não tem homem, Caissara? Não tem. Por quê? Quase que não... Não tem dentro... Eles vão junto com a gente, faz uma... Se integram, mas dentro do registro nós só tem membro. Membro mulher, né? Por quê? Eu acho que ninguém se incentivou ainda para buscar, né? Os homens também. Eu também não sei se eles vão querer. É uma boa pergunta e sem resposta agora para te dar, mas... Mas não tem uma razão da história de buses, da mulher busiana? É, porque tem a história nossa da mulher e tem a história deles também, que não pode faltar junto, né? Sim, mas dentro... Mas o que sobressaiu dentro das Caissaras é mais a parte das mulheres. Porque os homens eram ausentes, né? Era, porque a maioria trabalhava em alto mar, né? Só voltava de 15, de um mês, aí ficava tudo por conta das mulheres. Então elas é que pegou a família, assim, com mais força, né? Mas quando os pais chegavam também, ela dava lugar para o pai, entendeu? A autoridade era o pai. Mas elas mantiveram essa tradição tanto assim que agora... Isso são duas, três gerações antes. Até agora só tem mulher caissara, né? Até agora só dentro do nosso grupo, só tem dentro do grupo. Mas a gente tem os caissaras também, né? Que fazem parte da nossa história, que não pode ficar fora. Mas associado não temos. Batalhando pelos interesses dos buzianos, só as mulheres. Batalhando dentro de... Historicamente, nessa cultura, só tem as mulheres. Ok, obrigado pela informação. Claro, senhor.